E aí galera do YouTube, estamos com mais um vídeo aí do Dark Souls. Tô com o Doggy. E aí galera? O Matheus não está presente de novo, mas dessa vez eu tô com um outro amigo meu, o Adolfo. Perfeito. Adolfo hoje está como convidado especial. O Doggy fala que ele não é funcionário. É, ele não é funcionário. Cara, nem queria ser estagiário, porque já não estão pagando funcionário quanto mais estagiário. Eu já falei que você é uma calúnia, todo dia que você termina uma porcaria de vídeo pelo menos você ganhou o Souls do chefe. Tá sendo muito bem pago. Pagando consórcio. É 10 de 90 né, assim. Isso. É. Eu vou ter aqui para a fogueira grande morar ali a gerar o trek na sala do segundo chefe, que é a fogueira mais próxima da lançarina. Eu coloquei aquele lado para sair do... 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 do ovo antes. Ih, duas gemas de novo. Ah, não. É. Hum. Essa armadura ai eu venho nego usando? É a armadura do mesmo mob que eu fui foda Vocês estão com um simbolozinho diferente É de pvp, olha ai pra você Depois em qualquer uma das duas lc você vai ganhar um item que você queima na fogueira e vai liberar uma arena de pvp Como tu falou naquela vez eu achei que era... Tá em covo antes de pvp? Não Você vai usar o dedo? Mas tá bom Falei, falei, falei Já foi, falei Ai, era o bicho Se eu só durar me atacando, não esqueci que você tem isso Ai, era, rapaz Fui lendo Ai, que... Falei 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 Esse chão Falei Isso porque a gente foi sem um juramento sabrado, hein? Oh, caralho, hein? Vinte mil pessoas, agora eu vou papacarazzi Bom, a Sabina está morta O caminho é por aqui Ah, não é? Já te enlaste, galera? Não, não é? Não, não Não dá pra fazer agora não cara, tem que fazer o castelo antes. É o castelo. Pra lá é o caminho do castelo de Lauter. Aparece a mensagem aqui, porque aqui também pertence a área em si. Mas pra aí mesmo o castelo de Lauter que é o caminho à frente. E a esquerda aqui é o caminho pro Ocelos, se não me engano. Não sei o nome da área. Ocelos é o... não sei o que é lá do rei decaído. Jardim do rei decaído, negócio assim. Bom, eu vou até encerrando esse vídeo por aqui mesmo. Vai ser pequeno mesmo, porque o objetivo real desse vídeo em si era matar a dançarina. Até o próximo vídeo. Falou galerinha, até mais. Valeu rapaz. Tchau. 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 Obrigado.